Deixa o like no início do vídeo E aí galerinha, beleza? O Casinária trazendo mais uma aventura para vocês E hoje eu estou aqui na série Da Ilha Flutuante E galerinha, é o seguinte No episódio anterior, eu transformei o meu Fúria da Noite, quem lembra do Fúria da Noite Galera, o Dragão Banguela Quem lembra, deixa aí nos comentários Eu lembro do Dragão Banguela Deixa aí nos comentários galera Então, eu transformei ele nesse dragão Aqui ó, de elemento fogo Ele ficou muito, mas muito bonito Olha ele voando, olha que top Esse dragão voando Ele ficou muito lindo galera E galera, eu sei que eu estou demorando Para soltar vídeo dessa série aqui Mas é porque estava acontecendo umas coisas aí E eu tive que resolver uns probleminhas Mas já está tudo certo, beleza? Quem está acompanhando lá no grupo do Discord Sabe do que eu estou falando Foi muito complicado galera, mas já deu tudo certo Durante a aventura Que eu estava transformando o Banguela Nesse dragão elemento fogo Eu encontrei uma construção bem grande Era um castelo Você se lembra né? E eu vi nos comentários que vocês pediram aí né Para poder voltar lá Para poder atacar o castelo Para a gente poder ver junto A força desse dragão aqui Porque sem dúvida Deve ter ficado muito Mas muito forte Então galera, sem muita enrolação Eu já vou montar nele aqui ó Porque eu já tenho tudo aqui na minha mão Olha só Eu tenho capacete de visão noturna Tenho meus itens aqui de ataque Tenho alimento Até minha cama está aqui Então partiu galera Já vou montar aqui nesse dragão Olha só que dragão top E ele anda engraçado galera Olha só Ele anda muito engraçado E já vou voar aqui com ele Calma aí dragão Deixa eu parar aqui Eu tenho que ver certinho Para que lado que eu tenho que ir Ok, é para aquele lado ali ó Castelo do mal É naquela direção 1473 metros galera De distância Então galera Eu vou dar um time lapse E assim que eu chegar lá Eu volto Galerinha Eu já cheguei aqui No local do castelo Mas eu não estou tão perto dele Beleza Eu estou um pouco distante Para poder conversar com vocês Porque vocês sabem Que quando eu me aproximo dos castelos Os guerreiros já começam a me atacar Então galera Olha só Eu vou mostrar para vocês Eu estou aqui nesse bioma Que está cheio de dragão voando Olha isso Tem um monte de dragão Muito perigoso nesse bioma aqui E olha só galera O castelo está bem ali ó Detrás dessa montanha Eu vou aqui devagarinho Para mostrar para vocês Olha só Dá para ver ali ó O meu plano é o seguinte Eu vou chegar devagarinho E vou começar a atacar primeiro Os arqueiros que estão em cima das torres Porque se eu eliminar os arqueiros Aí eu consigo eliminar os guerreiros depois Eu só preciso descer do meu dragão E entrar dentro do castelo O castelo até que não é muito grande Em comparação aos outros castelos Que eu já destruí Já vou voar aqui com o meu dragão Vocês sabem que eu não posso chegar muito perto Porque senão Eles começam a atacar Vou até colocar minhas informações aqui de volta Para mim poder ficar vendo A vida do meu dragão Porque eu tenho certeza Que o ataque deles Causou muito Mas muito dano E já dá para ver ali Que eles estão olhando para mim Eles já sentiram a minha presença E eu vou começar a atacar primeiro Essa torre maior Eu acho que tem Olha só galera Tem um guerreiro em cada torre Eu vou tentar eliminar cada um deles E... Toma! Nossa senhora! Já ataquei ali Já derrotei um dos guerreiros Que estavam ali em cima E... Toma! Nossa senhora! Olha isso! Estou eliminando todos eles galera Vou tentar eliminar um por um Antes de descer do meu dragão E... Toma! Nossa! Já eliminei mais um ali Beleza! Tem vários ali galera Tem muitos Nossa! Olha isso! Olha o tanto de guerreiros Que tem em cima daquela torre ali ó Toma! Nossa! Agora eliminei uns três guerreiros De uma vez só E... Nossa! Agora o ataque passou direto Quase que eu acertei E... Toma! Nossa! Eita galera! Vocês viram? Nossa! Olha isso! Olha que interessante! Eu acabei de receber uma flechada E eu não perdi nem meio coração Na verdade eu perdi exatamente Meio coração galera Eita! Olha ali! Tem um dragão bem ali no meio Dragão... Nossa! Ele caiu dentro do castelo Olha só galera! Olha só! Tem um dragão bem ali ó Dentro do castelo Agora... Nossa! Ele tá eliminando os guerreiros Vocês viram aquilo? O dragão tá eliminando os guerreiros E aquele dragão galera Ele não é meu Ele não é o meu dragão Que eu tinha feito na cena No episódio anterior Olha isso! Nossa! E ele é muito rápido E ele já até correu do castelo Eu acho que ele chegou muito perto E ele tava quase sendo eliminado Eu vou entrar dentro desse castelo aí Ainda nesse episódio Eu só preciso eliminar o máximo possível Desses guerreiros aqui ó O meu dragão tá quase sendo eliminado O meu dragão é muito forte Mas ele continua com a mesma resistência Que eu banguei a latinha galera Eita! Olha só! Ele foi até pra longe Provavelmente galera Ele foi se alimentar Pra poder encher a vida dele Agora é só eu sozinho Na verdade é eu E a minha espada galera Mas pelo menos Vários guerreiros já foi eliminado Agora é a parte mais complicada Eu vou ter que entrar dentro do castelo Pra poder eliminar todos os guerreiros Que tem lá dentro Vai pra cima desse daqui Calma, calma, calma Eu só preciso chegar perto dele E... Toma! Eu vou tentar eliminar ele Sem derrotar aqui o cavalo galera Vai, 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 vai Nossa! Já chegou três aqui cara! Galerinha, olha só como que eu fiquei Cheio de flechas Meu Deus do céu cara Eu tô cheio de flechas Galera, eu eliminei todos os guerreiros Na verdade todos os cavaleiros E olha só galera Eu não eliminei os cavalos E agora chegou a parte mais complicada Eu vou ter que entrar dentro do castelo galera E olha só galera Já tem uns arqueiros ali dentro E eles estão destruindo o portão Pra poder chegar até mim cara Meu Deus do céu Mas como que... Eita! Abriu! Eu ia ver como é que faz Pra poder abrir a porta do castelo cara Vamos que vamos Eu vou entrar com tudo galera A minha armadura é muito forte Eu vou entrar com tudo Vai, 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 vai E... Toma! E toma! Olha só o tanto de guerreiros que tem aqui galera Meu Deus do céu cara Tem muitos guerreiros aqui dentro Nossa senhora Galera Será que agora Eu tô com muitas flechas? Olha isso Meu Deus cara Olha só o tanto de flechas que tem em mim Eu estou parecendo uma peneira Olha só o chão Como que ficou cara As flechas que não me acertou Ficou tudo no chão Olha isso Encheu de flechas aqui Agora galera Eu só preciso passar por essa porta E provavelmente vai ter mais guerreiros pra me eliminar Eu estou apenas no início do castelo cara Isso aqui vai dar muito trabalho E olha só Tem outra porta bem aqui ó E os cavalos que eles criam ficam todos aqui Olha só galera Que da hora Tem um filhotinho aqui Tem um filhotinho aqui Vamos que vamos Eu vou entrar Eu vou entrar por essa porta aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Olha só galera Eles estavam aprisionando a princesa Olha isso Ela tá bem aqui ó Como vocês podem ver Ela não me ataca galera Eles estavam aprisionando ela aqui E deixa eu ver Dito desses baús tem coisa Ah não dá pra abrir os baús ainda galera Pra abrir os baús Eu preciso eliminar todos os guerreiros Desse castelo aqui Princesa não se preocupe Eu vou eliminar todos os guerreiros desse castelo Eu acho que dá pra subir até por essa escada aqui galera Deixa eu subir Deixa eu ver se tem mais guerreiros por aqui Eita tem um guerreiro aqui galera É só eliminar ele Pronto Nossa Esse daqui já era Opa tem mais um aqui Pronto Esses aqui é bem fraco hein Foram eliminados com apenas duas espadadas Deixa eu ver os baús Não dá pra abrir ainda Eu acho que pode Não dá mais pra subir Princesa Eu já volto Vamos que vamos Agora Bom Esse lado aqui pelo menos já foi né Só ficou só a princesa ali dentro Agora eu vou passar por essa porta aqui Deixa eu ver Pronto Já tem mais um guerreiro aqui ó É só eliminar ele Beleza Esse daqui caiu com três espadadas Tem um arqueiro me acertando Ali Ele tá bem ali em cima Eu vou ter que subir lá em cima primeiro Pra poder eliminar ele E Toma Cai lá embaixo Pronto Derrumbei ele lá embaixo Toma E toma Nossa Os arqueiros é muito resistente Eu não sei o porquê E toma Toma Falta mais um Aqui ele Pronto Eliminei ele galera Eliminei todos que tinham aqui E olha só galera Tem outra princesa Bem aqui ó A sua irmã tá lá no outro quarto Parece muito contigo Parece muito galera Deixa eu continuar subindo aqui no castelo Se bem que Ah é por aqui galera Vamos que vamos Esse castelo parece um labirinto cara E tem mais um guerreiro aqui ó E olha só essa armadura dele Que da hora Nossa Eu queria muito uma armadura dessa Mas a minha é muito mais forte Galerinha Eu vou ter que ativar um time lapse Porque esse castelo aqui Deu pra ver que tem muitos guerreiros dentro E assim que eu eliminar todos os guerreiros Eu volto Galerinha Eu acabei de chegar no topo do castelo Na verdade eu não cheguei no topo Ainda tem aquelas outras duas torres bem ali ó Agora é só eu chegar lá em cima E eliminar os últimos guerreiros desse castelo aqui O sol já tá nascendo ali Então vamos lá galera Vamos aproveitar que tá tudo claro Eu só não sei como é que faz pra chegar lá em cima Talvez seja por dentro dessa sala aí ó Vamos entrar lá dentro Eita galera Ué Será que tem que quebrar aqui? Pra poder chegar lá dentro? Ah não galera Tem uma passagem ali em cima Talvez seja por aqui ó É isso mesmo galera Tem uma escada aqui ó É só continuar subindo Beleza Já tô vendo que tem mais guerreiros aqui Mas esses aqui é os últimos guerreiros galera É só dar uma espada deles assim ó Pronto Eliminei Ah dá pra subir mais aqui galera Lá pro último andar Mas primeiro vamos ver aqui do lado O que que tem aqui Deixa eu ver Beleza Não tem nenhum guerreiro por aqui Eu ainda não consigo abrir os baús Isso significa que Tem mais guerreiros desse lado aqui ó Eu só preciso subir E aqui é o topo do castelo Olha só galera Tem um guerreiro bem aqui E toma Você é o último Então você vai ser eliminado Pronto galera Eu acho que eu eliminei O último guerreiro E olha só galera Tem uma besta aqui ó Deixa eu tentar atacar com isso Olha que da hora Dá pra atacar com essa coisa aqui também Como é que faz pra atacar Meu Deus Eu não sei Galera Se vocês conhecem Esse mod aqui Pelo amor de Deus Me fala como é que usa isso aqui Eu vou colocar lá na ilha flutuante galera Olha que da hora Eu não sei cara Como é que faz pra poder Atacar com esse item aqui Deixem aí nos comentários Se vocês sabem como é que faz Beleza E provavelmente deve ter muito mais itens Como esse daqui ó Que a gente pode estar construindo Pra deixar a nossa ilha ainda mais segura Agora galera Eu vou tentar abrir os baús Pra ver o que que tem demais né Dentro desses baús aqui Porque eu boto aqui um castelo Que tá cheio de baús E não vou pegar nada Vamos que vamos galera Vamos ver aqui Ah galera Tem mais uma escada aqui ó Deixa eu ver se tem mais guerreiros aqui Deixa eu ver Ok Eita tem mais um aqui galera E toma 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 E toma Pronto Eliminei ele Galera Eu acho que eu consigo abrir o baú agora hein Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Pera aí Deixa eu descer aqui Por favor Deixa eu abrir os baús Ai galera Eu não consigo abrir ainda Isso significa que tem mais guerreiros no castelo Talvez tenha algum guerreiro por aqui Em algumas das salas E eu não vi Deixa eu ver Deixa eu ver Encontrei galera Eles estão bem ali ó Era aqueles dois arqueiros Que estavam impedindo De eu passar no portão Eles estão bem ali em cima Tem uma escada bem aqui galera É só subir E eliminar eles Vamos que vamos Só que vai ser difícil passar por aqui hein Calma 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 Beleza Opa 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 Quase que eles me derrubou Beleza Calma Toma E toma Nossa eles me derrubaram de lá de cima Mas eu consegui derrubar um comigo Calma 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 É só eliminar esse daqui Ah o outro desceu também Ah não Na verdade o outro ficou lá em cima E apareceu mais um Calma aí que eu vou dar o dele Toma E Toma Vai 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 Toma não foja de mim Toma Pronto Eliminei ele Galera Só resta aquele arqueiro ali ó Ele é o único guerreiro Que tá tomando conta desse castelo aqui Então é só eliminar ele Só que eu preciso tomar cuidado Pra ele não me derrubar Vai 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 Corre 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 E Toma Pronto Derrubei ele lá embaixo Agora É só eliminar ele Pronto Eliminei ele galera Agora deixa eu ver se eu consigo abrir os baús Por favor Deixa eu abrir Aí galera Agora sim Agora eu consigo abrir os baús E eu tô cheio de itens velhos aqui ó Os itens dos guerreiros que eu tava eliminando Eu vou até colocar esses itens nesse baú aqui Porque eu não quero nenhum desses itens aqui cara Eu quero os itens mais raros desse castelo aqui Inclusive Eu acho que eu vou levar até um cavalo desse comigo Deixa eu ver se a princesa Ah a princesa agora tá aqui ó Agora você tá bem princesa Você está livre Eu encontrei sua irmã Bem ali naquela outra sala Depois você vai lá pra poder ver ela Deixa eu abrir esses baús aqui Ah Esses baús aqui Ah ah Ué Não tem nada nesses baús aqui galera Não tem nada Não tem nada de bom Meu Deus do céu cara Talvez galera Os baús Que estavam lá em cima na torre Possa ter alguma coisa de bom Então eu vou subir lá em cima pra poder ver Pronto galera Já cheguei aqui em cima E agora é só abrir Olha isso galera Tem muito ouro aqui ó Deixa eu pegar todas essas barras de ouro aqui Beleza Não é lá tão importante assim Mas é ouro né galera É ouro É melhor do que as coisas que tinham nos baús de lá de baixo Deixa eu ver nesse Nesse aqui galera Olha só Tem um monte dessas moedas Que eu não faço a mínima ideia Pra que que serve Mas eu vou pegar apenas as de ouro aqui ó Porque parece que as de ouro É mais valiosa Deixa eu ver esse baú Nossa Aí sim galera Aí sim Tem diamantes aqui ó Perfeito Dá pra gente transformar esse diamante em IMC Porque não tem porque né Usar armadura de diamante Já que essa armadura aqui é muito mais forte Vamos ver esse baú Eita Eita Esse baú aqui Nossa Galera Olha isso aqui Tem um arco aqui muito da hora Nossa Esse arco eu conheço E olha só Tem livro de encantamento Eu posso colocar esse encantamento no arco galera Beleza Tem mais um aqui de força E tem mais diamantes aqui galera Beleza Deixa eu ver aqui Esse aqui não tem nada Nossa Olha só Esse aqui tem mais um monte dessas moedas galera Nossa Eu tô muito feliz cara Eu consegui um arco muito da hora E ainda consegui um encantamento pra colocar nele Eu acho que tem uma bigorna lá embaixo galera Eu vou aproveitar Pra já colocar o encantamento no arco Eu já botei descer direto pra lá pra baixo Porque eu sei Que nesses outros baús aqui não tem nada de mais Deixa eu ver Olha Tem mais moeda de ouro aqui galera Tem coisa boa aqui também Não sei pra que que serve Mas Olha tem mais aqui ó Depois eu vou pesquisar certinho Vou pegar todas elas E agora eu vou descer lá embaixo Porque eu sei que lá embaixo tem uma bigorna Tem mais dois baús aqui Esse aqui não tem nada Esse também não E esse daqui também não tem nada Aqui galera Tem uma bigorna bem aqui ó Agora é só vir nela E aí eu coloco o arco bem aqui E o encantamento bem aqui do lado Cara Nossa Agora temos um arco muito Mas muito forte Vamos colocar esse encantamento também Meu Deus cara Olha isso Olha só Esse arco É o mesmo arco da série do Hardcore Nossa Que top E se eu não me engano Eu acho que ele tá com os mesmos encantamentos Força 5 E chama Nossa Isso significa Que sempre que eu jogar Ai eu não tenho flechas Eu não tenho flechas Cara Meu Deus do céu galera Eu não tenho flechas Inclusive eu poderia usar essas flechas aqui Que tá em mim Mas não dá galera Nossa o que é isso Tem um negócio em mim aqui Meu Deus do céu cara Que negócio estranho Galera É o seguinte Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu disse pra vocês que eu ia invadir esse castelo E eu invadi né galera Invadi ele mesmo E peguei todos os recursos que tinha dentro dele Inclusive eu saí com um negócio aqui em mim Preso em mim Que negócio estranho Olha isso cara Meu Deus do céu cara Então galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Ganhei um monte de itens novo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não perder o próximo vídeo Beleza? Ah galera Eu vou procurar o ninho de fúria da noite No próximo episódio Pra poder transformar o fúria da noite Em um outro elemento Talvez o elemento água Então é isso E falou Tchau 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 Tchau